Você tem o hábito de falar mal das pessoas? Bem-vindos ao canal mais transformador. Gratidão infinita pela sua conexão. Esteja você onde estiver, estamos conectados nesse exato momento. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like de gratidão e já compartilhe com outros seres de luz, que hoje o assunto está incrível. Foi um tema muito pedido lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, Thaís Underline Galassi. Dá um oi lá para mim e fala, Thaís, acabei de ver seu vídeo lá no YouTube. Bom, partindo do princípio que quem está focado no seu objetivo de vida, na sua missão de vida, em realizar o seu grande sonho, não tem muito tempo para falar mal dos outros, né? Mas se você tem esse tempo e você acaba usando ele para falar mal dos outros, concorda que você está desperdiçando um tempo único que não volta mais para focar em algo negativo de outra pessoa? E eu sei, ok, você vai me falar, mas é normal de vez em quando a gente falar mal de alguém, a gente está numa roda de amigos. Ok, o problema é quando isso vira um hábito na sua vida. O problema é quando você acaba gastando o seu tempo, que é precioso e não volta mais, usando a sua energia para, em vez de estar cocriando, manifestando alguma coisa, ajudando o próximo, sendo grato, observando a natureza, enfim, para fazer alguma coisa que vai aumentar a sua energia, você está focado em falar mal de outra pessoa, se conectando energeticamente com essa pessoa. Quando a gente fala de alguém, a gente está se ligando a essa pessoa energeticamente. Então, eu não sei se você já reparou de você estar com alguma amiga ou alguém conversando sobre alguma pessoa e, de repente, você começa até a se sentir mal. Então, assim, de repente, essa pessoa tem uma energia meio baixa, meio negativa e você está lá se falando mal dela e você se conecta com ela. Então, será que vale a pena mesmo? A gente está numa vibração bacana, vocês estão fazendo as coisas aqui de lei de atração, a gente trabalha bastante o poder da mente para você aumentar a sua vibração e, aí, você cai na cilada de falar mal do outro. Porque, além de ser um hábito horrível, você está se conectando energeticamente com essa pessoa. Então, vamos lá. Mas eu vou explicar aqui para vocês por que as pessoas falam mal das outras. Primeiro, porque as pessoas querem se sentir parte de um grupo. Então, as pessoas têm uma necessidade de se sentir querida. Então, quando a gente está no meio de um grupo, para criar essa união com algumas pessoas, a gente acaba entrando na onda e falando mal das pessoas. Então, cuidado para não cair nessa cilada. Fale de ideias, fale de sonhos, fale de coisas grandiosas. Isso também te faz ficar parte de um grupo, de um grupo que está pensando em outras coisas, não só pensando em confocar da vida dos outros. Segunda coisa, muitas pessoas falam mal das outras por inveja. Exatamente. Quando a gente critica o outro, a gente fala mal do outro. No fundo, no fundo, tem alguma inveja aí, de alguma coisa que a pessoa tem ou coragem de ser ela mesma, ou coragem de mudar. Enfim, no fundo, no fundo, tem alguma coisa que você gostaria de ter que essa pessoa tem. Por isso que tem muita gente hoje, nesse mundo virtual, onde as pessoas acabam se escondendo. No mundo virtual, você pode ser quem você quiser. Então, muita gente criou... Pessoas criam um perfil fake para ir lá e falar mal do outro. Eu tenho um ponto de vista em relação a isso. Eu acho que se eu ouvir alguma coisa no canal de outra pessoa que não faz parte do que eu... Do meu estilo de vida. Não faz parte do meu ponto de vista. Eu jamais vou perder o meu tempo indo lá escrevendo para a pessoa que eu não gostei, ou que, enfim, que não foi legal, e que ela é isso, e que ela é aquilo. Até porque cada um teve uma criação. Cada um tem um ponto de vista. Então, para que eu vou despejar o meu ponto de vista para essa pessoa que teve uma criação, tem um ponto de vista completamente diferente do meu? Eu simplesmente falo, esse perfil eu não sigo mais porque não tem sentido com o meu estilo de vida, com as coisas que eu acredito. E acabou. Então, se eu vou entrar no perfil de alguém que eu gosto, eu vou curtir, eu vou deixar um comentário. Aí sim, é uma coisa construtiva. Lembra que eu falo que tudo aquilo que a gente faz para o outro, isso volta? Então, se você não gostou, não veja mais, deixa de seguir. Agora, para que você vai falar mal do outro? Para que você vai agredir o outro? As pessoas estão muito sem tolerância hoje em dia. Eu acho que a gente tem que despertar de volta. Essa pandemia veio muito para a gente mostrar isso, que a gente não está no controle de nada. Mas a gente se acha, né? A gente tem muita gente aí achando que, nossa, eu vou fazer e vou falar. Só que se for pessoalmente, a pessoa não tem coragem de falar isso na cara da pessoa. Porque pela internet, ela está longe, ela está escondida no perfil fake. Aí as pessoas se tornam corajosas, né? Bom, vamos voltar ao assunto. Muitas vezes também, as pessoas falam mal dos outros porque elas não têm ideias. Olha que interessante. As pessoas não estudam muito. E por elas terem essa falta de conhecimento, quando elas vão conversar com outra pessoa, elas acabam focando nos outros e falam mal dos outros porque elas não têm muito conteúdo. E isso gera muito preconceito porque as pessoas que falam mal dos outros acreditam que só o ponto de vista delas é correto são aquelas pessoas bem rígidas, né? São pessoas que não são flexíveis. E a vida não é uma coisa, um caminho reto, né? A gente se depara com desafios, com essas coisas e eu sempre falo uma coisa. Eu acho assim, a pessoa que fala mal do outro, pra você, falar de outra pessoa pra você, quando você não tiver, ela vai falar de você pra outra pessoa. Então eu tenho... Esse é meu ponto de vista. Quando alguém vem me falar alguma fofoca, eu tenho certeza que essa pessoa vai falar de mim pra outra pessoa. Então eu simplesmente desvio o assunto, prefiro focar em algum assunto que vai ser muito mais útil. E às vezes a gente acaba falando mal de alguém quando a gente tá conversando num grupo e a gente acaba sendo influenciado, né? Entrando nessa vibe. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas que a gente tá ouvindo. Será que a gente tá sendo tão influenciado assim? Então esteja sempre atento a quem fala mal dos outros, porque essa pessoa também pode falar mal de você. E se tiver que falar algo de alguém, fale alguma coisa positiva. Então foque no positivo. Vai falar alguma coisa de alguém? Ah, eu vou falar aquilo de uma pessoa que eu conheci, achei tão bacana esse jeito dela, ou ela tá fazendo um projeto legal, tá fazendo uma caridade. Enfim, tem que falar alguma coisa de alguém? Fale algo positivo. Utilize o seu tempo, que é muito precioso. Gente, o nosso tempo aqui, a nossa missão na Terra, é tão rápida, a nossa passagem é muito rápida. Então não perca o seu tempo falando mal das outras pessoas. Foque em ideias, foque em sonhos que você almeja realizar. Se tem alguma... Se alguém fizer alguma fofoca pra você, prefira não opinar, e aí você muda de assunto. Eu prefiro fazer isso. Eu mudo de assunto, e aí quando você vê a pessoa mudou de assunto, e aí vocês estão falando de coisas que vão elevar a vibração de vocês, vocês estão falando coisas positivas, vocês estão falando de ideias e projetos que vão ajudar as outras pessoas. Porque assim, falar mal dos outros vai te conectar com essa pessoa, vai te deixar com emoções negativas. E se você está participando desse processo todo de evolução, você quer que a lei da atração cada vez mais funcione na sua vida, se conectar com seus sonhos, você tem que estar em outra vibração. Então você é um ser de luz, para de focar na vida dos outros, o que é do outro é dele, deixa ele escolher aquele caminho. E se você está a pensar alguma coisa sobre essa pessoa, porque às vezes vem algum pensamento, para e pensa, por que eu estou julgando essa pessoa? E não comenta nada com ninguém. Então você está participando desse processo de evolução, elimine esse hábito da sua vida da fofoca e cultive elogiar o próximo. Então você já experimentou, ao invés de fofocar de alguém, falar bem dessa pessoa? Porque essa pessoa que você ia fazer essa fofoca, ou alguém fofocou dessa pessoa para você, que tal você tentar procurar alguma coisa de bom nessa pessoa? Então faça um elogio, você vai ver como a sua vida vai começar a mudar. Espero que tenham gostado, esse foi um assunto muito pedido, então me sigam lá no Instagram, Thaís Underline Galassi, deixa uma sugestão de vídeo aqui na descrição. Então o que você gostaria que eu falasse um pouquinho mais? Ou lá no Instagram, você pode mandar uma mensagem para mim que eu respondo na hora. Gratidão infinita pela sua conexão, e eu estou de olho, se você estiver fofocando. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!